Oi gente, olha eu aqui outra vez, no meu... eu postei que eu tava com depressão, ansiedade, que eu estava em tratamento, graças a Deus acabou meu tratamento, estou ótima, como vocês podem ver, eu pintei o cabelo, mudei algumas coisas, calma, que eu tô voltando, eu tô voltando para vocês, eu tô sem computador ainda, mas eu tô feliz, muito feliz que eu tô recebendo, recebendo inscritos, sem estar gravando vídeo nenhum, muito obrigada a todos vocês, e calma que eu vou voltar ainda, dá pra me gravar, mas como não está os vídeos, então não dá pra separar os vídeos, aí teria que ser tudo de uma vez, sem corte, então eu prefiro com edição, então eu tô aqui de novo, já tô melhor, graças a Deus, e tô sem computador ainda, mas já já eu volto, e vou continuar gravando pra vocês, vou continuar com os meus meus tutoriais, vai demorar mais um pouquinho, mas eu não vou abandonar vocês, né? Um beijo!